Os sistemas adaptativos complexos são sistemas compostos de múltiplos elementos diversos que são capazes de se adaptar e, portanto, podem evoluir ao longo do tempo para exibir comportamentos altamente complexos. Mas vamos começar desde o início falando um pouco sobre a adaptação. A adaptação é um processo ou capacidade através da qual os sistemas podem mudar em resposta a algum evento dentro de seu ambiente. Para que isso aconteça, é necessário que haja algum mecanismo de controle ou regulação dentro do sistema. A cibernética é a área que lida com mecanismos de regulamentação de sistemas através do que são chamados de loops de retroalimentação, onde as ações de um sistema geram alguma mudança em seu ambiente e essa mudança, por sua vez, retorna para afetar o próprio sistema. Um exemplo clássico disso é um termostato, que regula a temperatura de uma casa. Esse sistema consiste em um controlador central onde a temperatura desejada é ajustada, um aquecedor que cria uma ação que muda o estado do ambiente e um sensor para alimentar informações sobre o ambiente ao controlador. Onde quer que tenhamos esse grau básico de interação e interdependência entre elementos, podemos usar o modelo de um sistema adaptativo e de loops de retroalimentação para descrever a sua dinâmica. Podemos, então, modelar economias, sociedades e ecossistemas dessa maneira. As diferentes maneiras pelas quais as interações entre um sistema e o seu ambiente se afetam geram diferentes tipos de loops de retroalimentação, principalmente o que podem ser chamados de positivo e negativo. Em primeiro lugar, o feedback positivo é uma ação que produz mais do mesmo. Por exemplo, à medida que as temperaturas globais aumentam, o gelo marinho do Ártico derrete e uma vez que esse gelo marinho reflexivo desaparece, as águas do oceano escuro agora expostas absorvem mais calor, o que, por sua vez, aumenta a temperatura global e assim por diante. Em contraste, o feedback negativo produz menos da mesma ação. Por exemplo, quanto mais o preço das maçãs aumenta em um mercado, menor será a demanda dos consumidores por maçã, o que, por sua vez, entra de novo no sistema para reduzir o preço das mesmas. Esses diferentes padrões de retroalimentação ou feedback internos dão origem a diferentes propriedades do sistema. Por exemplo, o feedback negativo é uma forma de autorregulação que tipicamente gera sistemas muito estáveis. Considerando que os loops de retroalimentação positiva geralmente têm efeitos desestabilizadores, um exemplo de como isso funciona pode ser visto em um bando de pássaros no chão. É provável que qualquer um dos pássaros voe para longe quando vê um pássaro vizinho voar. Cada vez que outro pássaro reage e levanta voo, ele aumenta a probabilidade de mais pássaros voarem. Assim, os sistemas podem ser declarados instáveis devido a esse loop de retroalimentação positiva que permite que algum pequeno evento se propague através do sistema. Essa mesma dinâmica pode ser vista dentro de outros domínios, como em sistemas financeiros, onde a perda de confiança pode entrar em cascata através do sistema, gerando corridas ao banco. Bom, nós falamos sobre adaptação e feedback loops, mas a obtenção de sistemas adaptativos complexos requer múltiplos elementos adaptativos que interagem. A partir dessas interações de nível micro, os sistemas adaptativos podem se auto-organizar, permitindo o surgimento de algum padrão de nível macro. Um exemplo disso pode ser a formação de uma cultura, onde indivíduos em estreita proximidade desenvolvem um método padronizado de interação e coordenação através de um conjunto comum de saudações, linguagem e rituais. Com o passar do tempo, essas interações micro se desenvolverão em um sistema cultural formal. Essas macroestruturas auto-organizadas emergentes, quer sejam mercados, instituições sociais ou cidades, em seguida, são retroalimentadas para afetar as ações dos indivíduos dentro do sistema, restringindo ou possibilitando suas ações futuras. Dado o surgimento de novos níveis de ordem à medida que os sistemas evoluem, a capacidade dos elementos de adaptação e as interações complexas dentro do sistema, é quase impossível prever o futuro de um sistema adaptativo complexo com qualquer precisão. É simplesmente permitir que eles se desenvolvam e ver o que acontece. Felizmente, hoje temos computadores que podem simular esse processo. Esse método de simulação é chamado de modelagem baseada em agentes, onde um elemento é dado um conjunto simples de regras que governam seu comportamento e deixado para interagir com outros elementos para ver quais padrões de macroescala emergem ao longo do tempo. Esse método mostrou que mesmo com uma regra muito simples que rege o comportamento dos agentes, fenômenos complexos e imprevisíveis podem surgir. Sistemas adaptativos complexos e a sua amiga cibernética são mais do que apenas um estudo de como os pássaros voam ou de como os termostatos funcionam. Eles são um paradigma completo para entender e modelar o conjunto complexo de loops de retroalimentação interconectados que compõem o mundo natural, social e tecnológico em que vivemos. E aí E aí E aí E aí E aí